Oi amores, tudo bem? Voltei com mais um novo vídeo pra vocês Como vocês já podem ler aqui no título do vídeo Eu vim fazer uma resenha comparativa desses três creminhos aqui Dessas três máscaras da Lola Cosmetics Que é o Poderoso Cremão A máscara Tarja Preta E a máscara Eu Sei Que Você Fez na Química Passada Sempre que eu faço resenhas de produtos da mesma marca Que possuem a mesma proposta ou propostas parecidas Eu sempre recebo essa pergunta Denison, qual é o melhor? Qual é o melhor entre essa e tal? Essas máscaras aqui, todas são boas Todas são Marave Gold E cada uma possui uma proposta diferente E esse vídeo é mais pra explicar Qual a diferença entre uma e outra Cada uma tem uma proposta específica Eu vou falar pela ordem de que eu testei primeiro, tá? A primeira que eu testei foi a Tarja Preta Essa máscara é uma máscara única e exclusivamente de reconstrução capilar Ela é repleta de aminoácidos, proteína vegetal, queratina vegetal Ela é assim branquinha, bem consistente E ela faz dupla com a queratina vegetal Que é a queratina em gel líquida Que você aplica antes da máscara Mas caso você queira utilizar sua máscara A máscara também é potente Os três produtos são liberados São livres de silicones, petrolatos, corantes sintéticos e lá vai Ela tem um cheiro muito, muito bom E por mais que ela seja uma máscara de reconstrução Eu sinto que meu cabelo fica encorpado Porém não fica aquele cabelo duro e esturricado, sabe? Aquele cabelo que quando tá com excesso de queratina Com excesso de reconstrução fica aquele cabelo duro Essa máscara não me dá esse efeito Pro meu cabelo ela não dá esse efeito Se seu cabelo sofre danos por química E principalmente danos mecânicos Como excesso de secador, chapinha, babyliss Então essa máscara vai te ajudar muito Porque ela vai fazer essa recuperação E se você faz o cronograma capilar Essa máscara se enquadra perfeitamente na etapa de reconstrução capilar O segundo creme que eu testei foi o Poderoso Cremão Esse creme também, ele é uma duplinha com shampoo Só que eu não tenho, eu tenho apenas a máscara Ele é um creme 2 em 1, por quê? Porque ele trata não apenas o cabelo Mas também o couro cabeludo Ele é um creme que você pode aplicar direto no couro cabeludo Massagear Ele possui a melaleuca, que é a Tia 3 Que é uma erva que tem uma função antibacteriana E que também ajuda a limpar o couro cabeludo A desobstruir o couro cabeludo Então ela trata Então se você tem o couro cabeludo irritado Esse creme vai te ajudar bastante Se você sofre com a descamação Sinto que ele dá um efeito maior de hidratação Pra mim, ele se encaixa na etapa de hidratação Por conta do efeito Porque ele possui bastante extratos herbais em sua fórmula O creme é branquinho Consistente também E tem um cheiro muito bom, sabe? Meu cabelo fica ótimo quando eu utilizo esse creme Eu super indico esse creme pra etapa de hidratação do cronograma Por último, não menos importante A máscara Eu sei o que você fez na química passada Ela é mais indicada pra restaurar cabelos Que passam por agressões severas Como, por exemplo, descoloração e coloração Isso não quer dizer que Se você também faz outro tipo de química Como o ENE, progressivo, alisamento, relaxamento Ou se você faz uso excessivo de sacador e chapinha Não pode utilizar Você pode utilizar também Porque ele vai te auxiliar quanto a isso Esse creme possui um alto teor de aminoácidos Tanto é que é uma máscara CPA Ela possui uma carga proteica de aminoácidos Sendo que também em sua fórmula Ela possui agentes nutritivos Ela é assim Tem um cheiro muito, 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 muito bom Eu amo o cheiro dessa máscara É um cheiro bem docinho É um kit também Possui três produtos Que eu não tenho Quero muito em breve ter esses produtos Pra testar e fazer uma resenha Com mais detalhes pra vocês Mas a máscara por si só Ela já dá um efeito muito, muito bacana Quando eu utilizo essa máscara Deixando cinco minutos Eu sinto o efeito mais de reconstrução Quando eu deixo ela mais tempo no meu cabelo Eu sinto o efeito aí de nutri-reconstrução Eu sinto o poder maior de nutrição no meu cabelo Meu cabelo fica maravilhoso com essa máscara Tanto é que eu utilizei essa máscara hoje E meu cabelo tá com esse brilho Com esse toque muito, muito macio Eu deixei essa máscara por 15 minutos no meu cabelo E meu cabelo não pesou Meu cabelo não ficou rígido Meu cabelo tá engorpado Porém tá muito macio E muito soltinho É uma máscara excelente Assim, é uma máscara top E pro cronograma capilar Ela fica aí entre nutri-reconstrução Denison, qual a melhor? Por favor me diz As seis são excelentes Cada uma tem uma proposta E meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu espero que esse vídeo Possa ajudar vocês de alguma forma Possa tirar um pouco Da dúvida de vocês Caso vocês tenham vontade De comprar um desses produtos Tenham dúvida Então eu espero que eu possa Dar uma luzinha aí a vocês Posso esclarecer um pouquinho Aí a ideia de vocês Lembrando que eu tô falando Dos produtos Em relação à experiência Que eu tive com o meu cabelo Essa é uma experiência Muito pessoal Caso você tenha tido Outra experiência com o produto Deixa aqui nos comentários Que vai ser muito válido A sua experiência Tá chegando aí agora Não perde tempo Se inscreve aqui no canal Porque esse canal Ele é muito bacana E será um prazer enorme Ter você aqui pertinho de mim Fazendo parte da família Diamond Se inscreve E compartilha esse vídeo Com os seus amigos e amigas Em seu Facebook E eu ficarei Extremamente agradecido E meus amores Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por tudo Muito obrigado pelo carinho Um beijo no coração de todos Fiquem com Deus Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau